Boa noite, como é que se chama? Boa noite, Sandrinho Vieira. Prazer. Sandrinho Vieira, o que é a caixa das Duas Caras Productions e das suas festas? Eu acho que as Duas Caras Productions é uma produtora em grande evolução, estão num crescimento no caminho positivo aqui em Inglaterra, pois têm vindo a patrocinar festas com grande, grande qualidade e o grande objetivo deles, ao contrário de muitos outros promotores aqui da Inglaterra, não é fins lucrativos, mas sim agradar os clientes e vir a melhorar a qualidade das noites africanas. Tem alguma coisa negativa a dizer sobre estas festas? Negativo, todas as festas têm sempre um aspecto negativo.